E a espera pelo listão do vestibular da Unisinos chegou ao fim. A relação foi divulgada pela universidade na tarde desta quinta-feira. Isso mesmo, Vanessa. O resultado está disponível no site unisinos.br barra vestibular. O período de matrículas vai de 3 a 6 de julho. Todas essas informações e também os esclarecimentos sobre financiamento estão no site. Repetindo, então, unisinos.br barra vestibular. É, Chico. E para quem pretende retomar os estudos, trocar de instituição de ensino ou solicitar transferência do curso de graduação, uma opção é participar do ingresso extravestibular aqui da universidade, não é isso? Isso mesmo, Vanessa. As inscrições vão até o dia 15 de julho. E o aluno tem a opção de mais de 60 cursos nos campings de São Leopoldo e Porto Alegre e nos polos EAD. Mais informações podem ser obtidas no site unisinos.br barra extravestibular. Então, só aproveitar a oportunidade. É verdade, tem que aproveitar mesmo. Bom, e já que o assunto é unisinos, a gente aproveita para falar que a universidade vive um momento próspero de expansão e construção de parcerias que melhoram a qualidade de ensino oferecida. Além disso, a universidade acompanha o avanço tecnológico e busca ampliar o projeto de internacionalização, não é, Chico? Isso mesmo. E um exemplo foi a parceria firmada recentemente com a Universidade de Salamanca, na Espanha. A gente mostrou aqui no Conexão. Esses projetos e parcerias vêm trazendo resultados positivos, tanto para a Unisinos como para toda a região, como, por exemplo, a geração de novos empregos, novas vagas de emprego. É verdade, isso mesmo. E é para falar sobre os próximos passos da universidade, que nós conversamos agora com o Cristiano Richter, diretor de desenvolvimento e expansão aqui da Unisinos. Olá, Cristiano, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui no programa. O prazer é nosso. Bom, professor, o que representam esses avanços para a universidade e também aqui para a região? Claro. Nós temos a pensar, primeiramente, o que é que se entende como expansão, né? Eu acho que é da própria natureza da sociedade e do ser humano, né, essa necessidade de expansão. A Unisinos não é de hoje que vem se expandindo. Eu acho que desde a criação dela, há 40 anos atrás, ela passa por um processo de expansão. Mas hoje ela tem passos concretos aí da sua expansão, tanto territorial, que temos a Unisinos em São Leopoldo, no seu campus principal, mas temos também a Unisinos em Porto Alegre, temos a expansão para Serra Gaúcha, Caxias, Bento e, recentemente, a expansão a Rio Grande. Então, a Unisinos passa por esse momento de expansão territorial, vamos dizer assim, expandindo para novos horizontes e mercados. E ela também passa por um processo de expansão no que a gente tem falado, num projeto de internacionalização. Então, esse é um projeto importante de expansão da Unisinos para fora da nossa região aqui e se conectando aí nesse mundo e nessa revolução da tecnologia atualmente, né? Aproveitando que tu falou da expansão, da internacionalização da Unisinos, queria que tu comentasse um pouco sobre a experiência de aproximação com a Coreia do Sul, através dessa parceria com a empresa HT Micro. Perfeito. A parceria com a empresa Joint Venture, a HT Micro, ela trouxe um marco importante para a universidade, no que diz respeito à nossa conexão direta com a Coreia do Sul. Então, foi através da empresa HT Micro que a universidade se conectou com o outro lado do mundo, a gente pode dizer assim, uma vez que eles estão realmente no oposto do mundo do que nós aqui. Então, essa parceria com a Hannah Micron, na Coreia, que é o braço da Joint Venture lá, trouxe uma conexão muito importante em diversas instituições e universidades de ensino superior daquele país. Então, hoje nós temos já dois anos de relação com a Coreia do Sul, na qual foi estabelecido, principalmente com algumas alianças estratégicas que nós falamos, com a SKKU, que é uma universidade de 618 anos voltada para a tecnologia. Ela tem uma parceria muito forte com a Samsung, lá na Coreia do Sul. Temos uma outra parceria com a Sogang, que é uma universidade jesuíta. E a rede jesuíta, nesse aspecto, é tradicionalmente muito importante para a Unisinos, porque ela realmente conecta com mais sensibilidade essas duas instituições. E temos outros exemplos, como, por exemplo, o CAST, que é o MIT da Coreia, e assim por diante. Fazendo um resumo, nesses dois anos que a gente ganhou com eles, foi realmente uma inflexão tecnológica muito grande dos nossos cursos aqui da área tecnológica, as engenharias, no caso. Ganhamos também uma musculatura, podemos dizer assim, nessas relações bilaterais de cooperação. Uma musculatura também na área empresarial. Essa relação nossa com a empresa HT Micro, eu acho que para a Unisinos, nos seus processos internos de gestão corporativa, isso realmente, como o padre Marcelo nos disse, subiu a régua. Um reflexo disso, até mesmo o Fórum Brasil-Coréia, que nós acompanhamos no fim do ano passado também, né, professor? O Fórum Brasil-Coréia tem um marco muito importante para a Unisinos, porque ele trouxe aproximadamente 500 pessoas e teve um norte, essa discussão dos semicondutores, que é uma área prioritária e estratégica para o Brasil e para a nossa região aqui também. Também essa questão da expansão própria do nosso polo tecnológico, né? Perfeito. O parque tecnológico, essa é uma opinião pessoal que eu tenho, é... No Rio Grande do Sul, se torna um modelo diferente de operação, vamos dizer assim. No Rio Grande do Sul, nós temos três parques já consolidados aqui no Estado e 11 em processo de consolidação. Então, acaba sendo um modelo que o Rio Grande do Sul tem incorporado para o desenvolvimento regional. E a Unisinos está bem à frente desse modelo, uma vez que o nosso parque aqui ganhou vários prêmios no ano passado como o melhor parque do Brasil, ganhamos recentemente também um prêmio na Nova Zelândia, de um destaque aí do nosso parque tecnológico. E o que a gente enxerga aqui, através do parque tecnológico, as indústrias estão aqui do lado da universidade, conectando tanto a graduação, a pesquisa, pós, assim, pesquisas aplicadas na área com essas indústrias aqui no parque. Então, realmente fazendo essa conexão, né? E gostaria de dar um destaque também nessa ligação entre empresas do parque, vamos dizer, indústria como um todo, e a universidade, a criação dos institutos tecnológicos. Porque através da criação dos institutos tecnológicos é que, é mais uma forma que a produção de conhecimento da Unisinos, ela dá vazão para dentro das empresas, né? Gerando a inovação. Então, essa conexão aí é um marco conceitual para a universidade, muito importante para os próximos 10 anos. Ela está criando mão de obra qualificada na própria universidade, já está se aproveitando. É o que a gente fala, um recado para os nossos alunos hoje, que a gente pode dizer, é que o parque tecnológico precisa entre 200 e 300 empregos direto já nele, né? Então, hoje já tem essa oportunidade no parque instalado, né? E mais empregos vão ser gerados aí com a nova fábrica da HT Micron, que já está em construção, professor. Como é que está esse andamento? Nós passamos dois anos de negociações bastante importantes aí, para chegar 15 dias atrás, no início da construção, né? Mas, durante esses dois anos, tivemos aí um desenvolvimento do próprio projeto, numa transferência tecnológica da construção da sala limpa lá da Coreia do Sul para a Unisinos. Então, essa transferência tecnológica foi um marco bem importante. Aprovamos esse projeto também no BNDES como capital inovador. E isso é um destaque aí para o Brasil, um projeto de exemplo. E, nesse momento, foi findado todas as contratações, projetos, financiamentos, assim por licenças, assim por diante, e começamos a obra. A obra tem um marco de inauguração já previsto para a final de maio. Então, são 10 meses de cronograma de obra. Realmente, eu acho uma tarefa bastante audaciosa, embora eu lidero essa frente. Mas, as consultoras aí estão bastante comprometidas com esse processo. E esperamos, em maio, ter a inauguração já da fábrica. Aí, respondendo a sua pergunta, Vanessa, teremos, após a conclusão da fábrica, 1.500 empregos diretos. É bastante coisa. Em três turnos, porque eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa empresa, eu acho que cabe se ressaltar que ela já tem uma pré-operação aqui dentro da Unisinos. A gente fala o Base Camp, que é uma pré-operação que começou com 500 metros quadrados, poucos funcionários, e agora ela se ampliou para 1.000 metros quadrados. Então, nós já temos uma escala industrial dentro do campus. E que, depois de concluída a fábrica, esse pessoal de lá, né, todos os equipamentos se transformam para a fábrica principal. Então, além da HT Micron, tem também a SAP, que deve ampliar o espaço inaugurado, o espaço que vai ser inaugurado ano que vem aqui dentro da Unisinos. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Isso. Nós já recebemos oficialmente da SAP, eles vão duplicar a planta existente aqui. A planta existente é o laboratório que lidera toda a América Latina, está dentro do Parque Tecnológico. E esse laboratório vai ser duplicado, as obras já começaram, na verdade. Eles têm oficialmente, a inauguração é agora, no dia 16 de julho, que eles vão lançar a pedra fundamental. Na verdade, não é uma pedra, é uma árvore que eles vão plantar. Simbolicamente, isso é muito importante, porque a SAP é um prédio green building, um prédio verde, então tem todo um marco simbólico aí. E eles vão duplicar, tem a geração de, se não me falha a memória, são 500 empregos diretos a mais. Então, a empresa SAP vai ter no Parque mil empregos diretos, transformando valor aí para a sociedade aqui da região. É mais um avanço, sem dúvida. Professor, para a gente encerrar, a gente mostrou aqui ontem no Conexão que a Unicinos, junto com seus colaboradores, participou durante três dias de uma imersão para ver as melhorias da universidade. O que a gente pode fazer de balanço em relação a esse encontro? O planejamento estratégico da Unicinos não é a primeira versão, nós já estamos em processo de planejamento estratégico em outros anos. É muito importante por diversos aspectos. O primeiro deles é que nós, dadas as macro-tendências que enxergamos no mundo, como um todo, sejam elas econômico-financeiras, de mercado, enfim, tendências do ensino superior para os próximos anos, nós colocamos uma visão da Unicinos para 2025. Então, acho que esse é um ganho bem importante, que a comunidade, através dos seus representantes e lideranças, ela enxerga a universidade lá na frente. Acho que esse já é um ponto importante. O outro ganho, na minha leitura sobre o planejamento estratégico, é a consolidação das lideranças e o engajamento, o comprometimento de todo o grupo em prol dessa visão de uma nova universidade. E tem outros ganhos em escalas menores, alinhamentos de processo, investimentos, enfim, um ganho corporativo. E quem sai ganhando nesse processo é o nosso aluno que está sentado na sala de aula. Porque esse planejamento se faz para agregar valor para aquele aluno que está sentado na sala de aula. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde aí para todos. Obrigada. Bom, no próximo bloco, Conexão mostra quais as atrações previstas para os próximos dias aqui na região. Fique ligado que tem promoções de ingresso de cinema da rede Cine System. Aproveite para enviar o seu e-mail para conexaotv.unicinos.br ou participe através das nossas redes sociais, facebook.com.br tvunicinos e no twitter o arroba tvunicinos. A gente já volta. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.